tem que rodear a cidade tem que andar no deserto muitas vezes, mas é melhor agradar ao Senhor é melhor conquistar o coração do Senhor diz assim, pelo que também o nove oito e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo como é difícil humilhar a si mesmo nós submetemos eu vou fechar a minha boca eu quero falar, mas eu vou fechar a minha boca eu quero fazer isso mas eu não vou fazer o irmão até merece alguém fez alguma coisa comigo esse mês eu falei, meu Deus, se o Senhor não fosse na minha vida, ele estava na cadeia mas eu ainda fui dar um abraço nele eu falei, só espere com o Santo para fazer isso ainda fui orar por ele e dizer, o Senhor, falou, me perdoa eu falei, perdoa o Senhor perdoa, deu um abraço me dá um abraço, vamos lá, quem faz isso? é o cristão que tem o Espírito Santo vamos ter o Espírito Santo nós somos chamados cristãos humilhou-se a si mesmo eu vou amar, eu vou perdoar eu não quero, mas eu vou para poder sabe, rodear a cidade juntos essa igreja aqui tem uma conquista essa igreja aqui tem muralhas para derrubar e só vai derrubar acontecendo a comunhão o comum acordo ninguém puxa para a esquerda ou para a direita mas todo mundo andando lá juntinho pianinho quem fala é o grande general é a voz dele que importa é ele que manda é ele que domina é ele que sabe ele já deu a estratégia afastou o Pedro mas não ficaria melhor aqui de vermelho com azul com bege e tal não ficaria melhor se ninguém tivesse o culto tal Deus já deu a estratégia ao líder tem os pastores tem as pessoas Deus falou com Josué a estratégia é sinal que tem alguém responsável e você precisa só descansar Senhor tem gente que perde a bênção à toa perde a bênção de Deus porque entra em confusões que não lhe cabe que não lhe pertence que não é eu já vi irmãos tanta coisa o irmão está lá atrás cheio de problemas levanta e fala pastor eu discordo esse fio no negócio que não é dele e aí vai atribular perde a bênção o fato da igreja e tal e Deus está falando nesta hora a graça de no Senhor confia nele confia no Senhor e diz assim olha pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome mas ele precisou primeiro morrer ele falou assim eu vou matar essa carne como? ele não murmurou ele não reclamou na cruz ele não reclamou ele foi como uma ovelha muda repete comigo ovelha passou a mesma mensagem de ontem da boca é a vitória se você controlar a sua língua você controla todo o seu todo o seu corpo o que mais Deus quer hoje da igreja é que ele controle ela é o novo é o cabeça da igreja controlando o corpo Cristo é o cabeça da igreja e ele quer acesso a tua vida para fazer um grande milagre nesta hora ele quer acesso total a sua vida para te renovar e te restaurar eu não vou alongar-me muito na mensagem por causa das horas eu quero orar por você é o último dia de festa eu quero ver Deus sacudir alguém aqui nesta hora nesta noite eu não é Deus que quer eu falo assim porque a gente está ministrando Deus quer mudar algumas coisas em algumas vidas aqui hoje pelo que também Deus o exaltou para que o nome de Jesus ó para que é o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Josué 23 abre comigo o Deus que você serve os senhores sempre foi vencedor sempre foi vitorio a promessa de Deus sobre o povo um homem só um homem só perseguirá a mil pois o Senhor vosso Deus é quem vos prometeu Deus vai multiplicar as suas forças hoje amém Deus vai multiplicar as suas forças hoje o inimigo fala para você muitas vezes você não consegue você não pode você não tem você não vai Jesus fala para você ao contrário você pode você consegue você tem você vai no meu nome tu pode todas as coisas o nome que é sobre todos os nomes está sobre a tua vida também te dando vitória nesta hora um homem o que que diz aqui perseguirá a mil aí eu me lembro que mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não eu lembro também que nenhuma ferramenta forjada preparada prevalecerá contra a tua vida e eu lembro que se nós tivermos a obediência do Senhor nós não vamos aborrecê-lo e quando não acreditamos nEle nós o aborrecemos quando nós não cremos nós nós aborrecemos a vida e Deus está dizendo para você hoje creia que você é mais forte tão forte quanto mil você vai fazer diferença no teu trabalho sozinho você vai fazer diferença na sua igreja você vai fazer diferença pelo poder de Deus que está na tua vida Deus tem isso na vida de sanção quantos homens com uma queixada de chumenta ele matou e destruiu não é nada quantos querem ser invencíveis aqui aleluia vamos ficar de pé nas palavras não há uma promessa de Deus sobre a tua vida às vezes nós argumentamos muito e perdemos a benção de Deus eu perguntei outra vez a um homem assim você quer ser batizado do Espírito Santo hoje ele ah porque eu tenho medo porque eu já oro há tanto tempo que eu estou orando e há muito tempo eu recebo eu perguntei de novo você quer ser batizado do Espírito Santo hoje foi num culto de vigília aquele de 24 horas me botaram logo na madrugada e o moço mal chegou e Deus falou comigo eu quero batizar ele com o Espírito Santo eu falei só isso você quer você crê aí depois ele entendeu falou eu quero depois de argumentar tanto não importa o tempo que você não recebeu a bênção que você perdeu não importa o tempo que passou não importa o importante é o hoje e agora que Deus pode fazer uma moça na escola dominical estudando sobre o Espírito Santo e batia com o Espírito Santo e ela estava reclamando que ela é crente há 20 anos e nunca falou em línguas e Deus falou comigo eu vou batizá-la hoje tem umas coisas que Deus faz assim comigo e sempre acontece graças a Deus enquanto ela foi à frente para receber uma oração depois da escola dominical no final eu cheguei a ela e falei eu tenho uma palavra para você que Deus deu uma mensagem a ela e no final batizou ela para o Espírito Santo com fogo aconteceu também eu conto sempre no Espírito Santo aqui na na Flórida um moço no telefone eu perguntei para ele eu só estou resumindo você crê Jesus vai te batizar agora ele falou tenho medo porque ele era novo convertido tudo bem mas ele foi batizado com o Espírito Santo no telefone do outro lado outra coisa não importa se você está passando luta prova dificuldade não é sinal que a unção tem que estar longe de você a unção continua na tua vida você está rodeando a cidade a sua cidade a sua muralha vai cair mas a vitória já está na tua vida em nome de Jesus feche os seus olhos nesta hora o negócio é obedecer ao Senhor Deus não tem dúvidas de que vai te dar vitória nesta hora Deus não tem dúvidas de que tem algo especial para o teu coração nesta noite Deus não tem dúvidas de que algumas pessoas hoje entraram aqui com o coração sincero e vão sair daqui com a bênção no seu coração na tua vida Deus não está agora preocupado com a tua dificuldade Deus quer te abençoar Ele tem Ele pode fazer mas você tem que dar o seu passo de fé nesta hora vamos dizer o restituir em nome de Jesus vamos orar ao Senhor você entender o que é para obedecer ao Senhor eu poderia ficar pregando pregando mas eu sei que os irmãos acordam cedo amanhã mas eu sei que essa palavra vai ficar no teu coração Deus falou contigo nesta hora Ele vai trabalhar profundamente não perca a tua visão e a tua fé moça de óculos que está lá atrás de camisa cinza Deus hoje quer te surpreender nesta casa aleluia está tomando cálice amargo Deus quer mudar esse cálice mas você está no processo e você precisa tão somente obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida se você querendo um milagre comece a orar nesta hora em nome de Jesus em nome de Jesus cadê o moço ministro de louvor da igreja está aqui? Glória a Deus foi né feche seus olhos nesta hora comece a orar peça o Senhor que você precisa peça peça em nome de Jesus não se engane Deus está aqui comece a orar em nome de Jesus você que Deus falou contigo e hoje precisa entrar nessa fileira de obediência de mudança de vida não sei alguma coisa precisa mudar na tua vida vem correndo a frente pegar a tua mesa Deus está aqui para mudar o teu cativeiro você entendeu isso a tua palavra? Deus está aqui para mudar o teu cativeiro uma só palavra e Deus muda toda a tua vida corre que a bênção está no altar temos que saber aproveitar aquilo que Deus tem para nós Josué e Caleb agradaram ao Senhor e conseguiram arrancar dele a bênção agrada ao Senhor nesta hora ao mover de Deus para esta hora para este momento você quer a bênção de Deus corre aqui na frente Deus tem uma vitória para você se você crer hoje é hoje você quer ser batizada com a Espírito Santo Deus vai fazer uma mudança na tua vida muito grande aleluia Deus vai mudar tudo em você moço e vai te usar nas mãos dele teu coração é aberto e as mãos de Deus estão estendidas aleluia e se você crer hoje Jesus vai te batizar com a Espírito Santo levando a sítia a fé na mão de Canulha a paz a unção de Deus sobre a tua vida hoje chamando a sua vida põe a mão no teu coração e comece a adorar ao Senhor a glorificar a igreja o tempo hoje é um tempo de chuva do céu em nome de Jesus comece comece a adorar ao Senhor na bonde